Eu confesso que eu estou muito assustada com o que eu estou vendo acontecer. A gente não esperava que um ano depois nós estivéssemos numa situação de curva ascendente, de contaminações e óbitos. O Brasil hoje virou um risco para o mundo, essa é a minha opinião. Aliás, a minha não, né? É a minha visão de tudo que eu tenho visto e lido, das entrevistas que tenho visto, inclusive, de cientistas para a imprensa internacional, na medida em que nós estamos na contramão da curva de outros países, as cepas brasileiras estão ameaçando, inclusive, a epidemiologia de outros países. E o que me angustia, eu sou uma deputada de oposição, mas eu tenho uma absoluta tranquilidade de aplaudir medidas corretas de governos que eu discordo. Mas eu preciso também ver que a base do governo também reconheça os erros do seu próprio governo. E muitas vezes, no plenário ou nos debates, eu não vejo isso acontecer. É necessário que os deputados também, que são da base do governo, consigam reconhecer os erros do governo para ajudar a corrigir. Porque eu, sinceramente, estou apavorada com a atitude do governo federal. Apavorada. Vejam, nós estamos numa situação desesperadora do ponto de vista da pandemia. Não tem um uso de comunicação para orientar o comportamento da sociedade. Um. Ao contrário, a comunicação mais eficaz do governo, que é o próprio comportamento do presidente da República, é de induzir ao erro, questionando o uso da máscara, questionando o isolamento, estimulando a aglomeração, até agora. Até agora. Indo contra os governadores, ameaçando os governadores que fazem medida restritiva e não ajudam, com medidas econômicas concretas, as pessoas que ficarem em casa. Sinceramente, o auxílio emergencial de 250 reais, com gás de cozinha quase 100, com uma inflação dos alimentos como está, ninguém vai ficar em casa. Vai para a rua para tentar se alimentar, para tentar sobreviver. A campanha de vacinação, todo mundo viu o que foi. Foi absolutamente curta, não aconteceu nada. Não era uma campanha de vacinação. Era uma propaganda de alguns caminhões. trazendo as vacinas. Isso não é campanha para ganhar ninguém para fazer vacina. As campanhas de vacinação que estão acontecendo é da sociedade civil, é dos meios de comunicação. Não há campanha para adesão à vacina. A coordenação nacional não existe. Como não existe o empenho, na verdade, para que não haja espasmos de vacina. Nós estamos fazendo uma campanha. Aqui no Rio de Janeiro, eu fico falando com o secretário, quando é que tem vacina? Ele diz até amanhã, depois não sei. E o calendário? Não tem calendário porque não tem vacina. Nunca aconteceu isso com a gente. Nunca aconteceu isso no Brasil. Não tem vacina, não tem calendário. Ou seja, é um espasmo por falta de planejamento, de empenho, de fato, de acreditar na vacina, de fazer o que tem que fazer. Então, eu considero desesperadora a atuação do governo e nós precisamos ter uma atitude concreta sobre isso. Então, não é falta de dinheiro, não é falta de lei. Os vetos que foram apostos à medida provisória que nós aprovamos aqui funcionaram, na minha opinião, como um verdadeiro boicote à lei da vacina. Inclusive, confrontando estados e municípios, confrontando a celeridade, confrontando até a transparência dos dados. Então, eu não sei, deputado Luizinho, talvez nós precisássemos pensar numa maneira ágil, talvez os requerimentos... Eu não li todos os requerimentos, não sei o que os requerimentos todos propõem, mas a volta do funcionamento mais intenso da comissão, a nossa capacidade de fiscalização tem que ser colocada de forma mais intensa e a gente acompanhar muito de perto todos os procedimentos. Talvez o ministro tenha que ser o primeiro mesmo dessa comissão para a gente ver de que forma a gente acompanha, fiscaliza e possibilita uma atuação mais de perto do Congresso Nacional para ajudar a salvar vidas, porque está muito difícil a forma como o governo está atuando e da maneira como nós vamos, nós vamos perder vidas demais. E a Fiocruz me deu algumas informações sobre vacina que a gente pode expressar aqui. Talvez, só como proposta, primeiro sejam ministros, o segundo sejam os institutos públicos, para que a gente possa ter noção exata da velocidade de produção, para que a gente tenha absoluta clareza do que será, de fato, o programa de vacinação e o que, de fato, o governo pretende fazer no Brasil. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.